Um servidor do Superior Tribunal de Justiça vai participar das Paralimpíadas no Rio em setembro. O atleta divide o tempo entre o trabalho no tribunal e os treinos mais intensos para a competição. Concentração, força e boa pontaria. Essa é a combinação para vencer neste esporte. No tiro com arco, ganha o atleta que acertar a flecha mais vezes e mais perto do centro do alvo. Luciano pratica o tiro com arco há sete anos. Depois de um ano e meio treinando, começou a participar de campeonatos. Participei do Campeonato Brasileiro em 2009, fiquei em terceiro lugar em 2010. Já fui em primeiro lugar em 2011 também e em 2015. Atualmente sou o tricampeão brasileiro. O atleta nasceu com uma má formação na coluna vertebral, que deixou sequelas nas pernas. Por isso ele faz parte do grupo de atletas especiais. O Luciano foi campeão na categoria nos Jogos Parapan-Americanos em Toronto, no Canadá, no ano passado. Este ano ele vai participar das Paralimpíadas do Rio, que começa no dia 7 de setembro. O atleta divide os treinos com o trabalho. Ele é servidor do Superior Tribunal de Justiça. Pela manhã fica no tribunal e à tarde pratica o esporte pelo menos quatro vezes na semana. O Christian é o treinador físico. Ele conta que nessa reta final para as Paralimpíadas, os treinos foram intensificados. O ideal seria o atleta, nos três meses antes desse evento grande, que é a Paralimpíada, que aconteceu a cada quatro anos, o atleta realmente poder se dedicar totalmente, exclusivamente ao esporte. Para não estar com a cabeça preocupada em outras coisas. Esta é a primeira vez que o Brasil tem representante na modalidade tiro com arco nas Paralimpíadas. O Luciano está confiante. Quer trazer o título inédito para casa. Seria uma vitória histórica. Vai ser uma vitória histórica. Tem que pensar assim, né?